O Oceano cobre 71% do nosso planeta, o que equivale a 360 milhões de quilômetros quadrados. Dito isto, vejam lá este vídeo. Ou seja, o condutor deste barco tenha 180 milhões de quilômetros quadrados para este lado e 180 milhões de quilômetros quadrados para o outro lado e ele foi acertar mesmo naqueles 2 metros de água onde estava o outro barco. Pum! Isto é muito azar ou é muita pontaria? Quer dizer, onde é que ele tirou a carta de marinheiro? Na escola de snipers? Outra única explicação é que quem estava a conduzir aquele barco era um peixe que estava a tentar salvar outro peixe que tinha sido pescado por aqueles pescadores. Mamãe, vem te salvar! Em todo caso, eu não sei se a polícia faz o teste do balão em alto mar, mas parece-me que aquela era uma boa altura para fazer o teste do balão ao condutor daquele barco. A não ser que o condutor do barco fosse um peixe-balão. Aí não era preciso fazer o teste do balão porque ele já era um balão. E ele fazia assim, pronto. Ela se faz muito boa, ela se piada do peixe-balão. Ela se faz muito boa, ela se piada. Pum, isso é muito boa. Como é que se diz liga isso?